E ainda sobre o Paraná, o Estado se consolida como polo de saúde infantil com a inauguração de novos hospitais, maternidades e ampliação dos serviços especializados. O investimento de mais de R$ 750 milhões tem permitido que bebês, crianças e adolescentes de diversas regiões do Estado recebam cuidados de saúde mais próximos de casa. O governo do Paraná está destinando mais de R$ 750 milhões para obras, reformas, ampliações, equipamentos e custeio da saúde infantil. Entre os principais projetos estão a reestruturação do Hospital Infantil Valdemar Monastier em Campo Largo e o apoio financeiro a hospitais de referência como o Pequeno Príncipe e o Erastinho, ambos em Curitiba. Outro destaque é o novo Hospital da Criança em Maringá, que já começou a funcionar e até 2028 terá capacidade para atender mais de 115 municípios do Estado com leitos de UTI pediátrica e neonatal, centro cirúrgico e consultórios especializados. Nesse hospital está sendo preparada uma ação integral para a saúde das crianças em todas as áreas. Aqui na capital do Estado, recentemente, o nosso governador anunciou a pedra fundamental do que vai ser o maior centro de reabilitação do país, que é uma parceria do nosso Hospital da Reabilitação com a ACD, tão ligada à questão da criança como, por exemplo, o nosso Teleton. O objetivo do investimento é ampliar a oferta de atendimento especializado, garantindo que crianças tenham acesso a exames, consultas e cirurgias sem precisar se deslocar para outras regiões. No Hospital da Criança em Maringá, por exemplo, o investimento de R$ 181 milhões inclui recursos do município e da União, além da parceria com a Organização Mundial da Família. Em operação, a unidade já conta com 61 leitos e deve aumentar esse número nos próximos anos, se tornando um dos maiores hospitais de pediatria do Brasil. Essa secretaria fez a maior ação extra-muros de vacinação com um olhar 100% voltado para as nossas crianças. A vacinação nas escolas, em parceria com a Secretaria Estadual, com a Secretaria Municipal, realizamos mais de 200 mil doses e atualizamos mais de 450 mil carteiras de vacinação. As crianças são e serão sempre uma prioridade do nosso governo.